Para padronizar os casos de feminicídio no país, o governo publicou um protocolo que deverá ser seguido por peritos de todo o Brasil. A repórter Márcia Fernandes está ao vivo no Ministério da Justiça e tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, está previsto para daqui a pouquinho o início dessa cerimônia de lançamento do Protocolo Nacional de Investigação e Perícias de Crimes de Feminicídio. A portaria que conta com as normas desse protocolo já foi publicada no Diário Oficial da União de ontem e pela primeira vez em todo o país, as delegacias, os policiais civis do Distrito Federal e também dos Estados vão contar com normas padronizadas na investigação e perícias desse tipo de crime. O crime de feminicídio ocorre de uma forma muito específica. É um crime que ocorre, é um assassinato de uma mulher que ocorre pela condição dela ser mulher. Desde o ano passado, os casos de tentativa de homicídio passaram a contar como tentativa de feminicídio nas delegacias especializadas no atendimento às mulheres. E segundo o Ligue 180, que é o Ligue Violência contra a Mulher, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no ano passado foram registradas 7.700 denúncias de feminicídios em todo o país, Ana Gabriela. Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo e continua aí acompanhando toda a cerimônia para contar para a gente. E de Brasília eu vou direto para o Rio de Janeiro com a Cláudia Boiunga, porque uma nuvem de gafanhotos invadiu províncias da Argentina e está prejudicando produtores de milho e mandioca. Autoridades brasileiras monitoram o avanço dos insetos e a chegada aqui no Brasil. Então, Cláudia Boiunga, conta para a gente, há possibilidade dessa nuvem de gafanhotos prejudicar a lavoura brasileira? Bom dia, Ana Gabriela. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está monitorando em tempo real a nuvem de gafanhotos que está próxima da fronteira do Brasil com a Argentina. Segundo especialistas, a nuvem deve seguir em direção ao Uruguai. O deslocamento é influenciado pela temperatura e pela circulação de ventos. A preocupação é que eles cheguem às lavouras do Rio Grande do Sul. Por isso, o governo emitiu um alerta direcionado aos órgãos estaduais de defesa agropecuária, que podem ter que tomar medidas de controle da praga. Em caso de infestação, os insetos podem causar danos às lavouras e pastagens. O gafanhoto está presente no Brasil desde o século XIX e, nas décadas de 1930 e 1940, já causou grandes perdas às lavouras de arroz. Ana Gabriela. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações.